Chegou a nova atualização do Brookhaven, salve salve rapaziadinha, aqui quem for é o Magal e galera no vídeo de hoje mano eu vou mostrar uma atualização super hiper mega top que vai chegar aqui no Brookhaven e vocês vão ficar de boca aberta rapaziada Ah Magal, mas por que eu vou ficar de boca aberta? Bom rapaziada, como eu disse em um vídeo antigo, um vídeo não, antigo não né, acho que saiu essa semana em algum dia aí, não sei que dia mas enfim, que ia chegar carros voadores, coisas do futuro no Brookhaven rapaziadinha então, lá no servidor da DM já saiu algumas coisas e eu vou mostrar pra vocês rapaziada então se vocês querem entender melhor o que tá havendo com o Brookhaven, o que tá acontecendo mano, assista o vídeo até o final porque eu vou mostrar tudo bonitinho pra vocês, tudo explicado e tudo top então assista até o final, também galerinha, no meio ou no final do vídeo eu vou comentar uma palavra hiper mega, outra secreta e quem comentar essa palavra, velho, vai tá concorrendo de 400 a 1000 Robux então mano, vale muito a pena assistir até o final, tá galera? e já aproveitando de sorteio de 400 a 1000 Robux, rapaziadinha se vocês querem participar de sorteios mensais, se tornem um membro do canal lembrando que são sorteios de 400 a 1000 Robux também e vale muito a pena rapaziada, são sorteios mensais além disso vocês ganham conteúdos exclusivos do canal então vale muito a pena e pra quem for inscrito rapaziada e não conseguir se tornar um membro do canal não tem problema porque lá no meu Instagram eu tô fazendo sorteio de 400 a 1000 Robux quer dizer, lá no Instagram não é de 400 a 1000 Robux não, lá é 400 Robux então corre lá pra participar, que é arroba magalzintossontê além disso, segue o gd também, que tá saindo lá no perfil dele, o sorteio dessa vez com a minha participação, óbvio então segue lá o perfil do gd, que é arroba gdzeira underline tá bom rapaziadinha? então, antes da gente ir pro vídeo, eu vou pedir pra vocês fazendo um desafio dos 5 segundos mas magal, o que é que é o desafio dos 5 segundos? bom galera, é o seguinte vocês vão ter que deixar o likezão, compartilhar o vídeo pra um amigo seu e se você for não no canal, vocês vão ter que se inscrever e ativar o sininho em 5 segundos olha o gd lá que não é um gd não, mas enfim vocês vão ter que ativar o sininho em 5 segundos fazer tudo isso em 5 segundos aí rapaziada, então mano, eu vou começar a contar e boa sorte a todos olha o gd ali 5 4 3 2 1 acabou o tempo rapaziadinha, então se você conseguiu, deixa aí nos comentários que eu consigo e rapaziadinha, é o seguinte gdzinha aqui, uhul é o seguinte rapaziadinha é, como vocês sabem, o Brookhaven tá tendo diversas atualizações misteriosas e uma delas é do Apocalipse Zumbi porém, teve um rumor recentemente que eu até comentei em um vídeo sobre sobre uma máquina do tempo que te leva pro futuro e esse rumor ficou cada vez mais forte porque rapaziada, lá no servidor do ADM já saiu algumas coisas do futuro quer dizer, algumas coisas não o mapa inteiro do Brookhaven mudou rapaziada o mapa inteiro do Brookhaven tá no futuro então pra gente, pra esse mapa diferenciado, velho eu vou fazer o seguinte rapaziada eu vou fazer uma animação, brinks eu vou pegar um carro cadê o carro do futuro esse, não, não é esse daqui não é um carro antiguinho cadê o carro que eu quero, velho aqui esse carro e eu vou mudar a cor dele porque a gente vai pro futuro através desse carro vamos deixar ele assim não, que nem um marrom, velho mas eu não vou conseguir deixar ele marrom, não acho que assim tá bom, velho não sei mas enfim, a gente vai pro futuro nesse carro aqui, rapaziada e, mano, vai ser muito top isso então, mano, já se prepara porque a gente vai agora vamos dar a volta aqui vamos dar a volta aqui vamos dar a volta aqui vamos subir aqui vamos subir vamos subir vamos subir, vamos subir agora aqui na reta, rapaziada vamos na reta 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 bom, rapaziadinha cheguei aqui no mapa do futuro do Breaking Heavy e olha isso daqui, rapaziada olha que muito louca não, não tem aquele cachorro que fica dançando não, 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 mano olha que curado, rapaziada a cidade tá toda colorida mano do céu e se eu não me engano a gente consegue pegar um carro que ele sai voando porém eu não sei aonde que pega esse carro, rapaziada mas, mano olha que doideira essa cidade olha essa água, mano que top, rapaziada que top mano do céu aqui, aqui já era aqui já foi tudo destruído pelo visto deixa eu ver aqui embaixo como tá deixa eu ver se tem ó, a passagem secreta aqui tá tudo ok é da passagem secreta dos bandidos pelo menos não foi destruída mas foi feito um buraco caraca, velho olha como ficou a passagem pro banco hum, nossa que loucura caraca, que isso nossa, não tem mais como passar pro banco, rapaziada que top, velho mano quando essa atualização chegar no Breaking Heavy vai tá muito mas muito top como que eu vou pra essa paradinha aqui não, 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 não eu quero ir lá, velho eu quero ir lá mano do céu cadê, 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 cadê caraca, o Iron Man não, não é possível nossa, olha essa sopa rapaziada não dá pra me fechar não, tem que comprar com Robux ah, tá como que eu vou aqui, velho ué apareceu um mouse pra eu apertar porém sumiu ué que que essa porta vai pra onde ué, rapaziada essa porta vai pra onde eu entendi ah, beleza ah, overboards não, eu quero overboards caraca, mano olha que top aqui em cima, velho isso aqui é o que? é um espelho mano do céu tem muita coisa aqui rapaziada caraca olha um overboards tá, mas eu queria saber onde eu pego um carro voador rapaziada eu queria esse carro voador mano, olha a escola, velho toda de neon mano, tá brilhando muito, rapaziada vocês não tem noção do quanto caro que eu consigo subir lá é, rapaziada o mapa da ADM tem alguns lugares que a gente não consegue ir ele fica bloqueado então, mano dá pra gente explorar bastante coisa aqui no Brookhaven pelo menos eu acho, né deixa eu subir aqui e ver se aqui mudou alguma coisa se tem ih, não dá pra entrar ah, não vai dar pra saber se tem zumbi ou não rapaziada nossa um negócio de bombeiro rapaziada hospital hospital não mudou muita coisa, velho hospital tá do jeito que estava até aqui não tem nada aqui não tem nada tá, tá é, rapaziada tá muito top isso aqui olha o negócio de jogos nossa, que irado deixa eu ver as casas rapaziada se é que tem casa aqui se isso daqui é uma casa eu não sei o que é isso mas eu acho que é isso mano, olha esse carro do futuro, rapaziada nossa como que eu piloto ele e ele tá preso? não nossa peraí ah, ele tá preso eu acho rapaziada ah não alguém bateu ele aqui de mau jeito ah, eu não consegui tirar ele aqui rapaziada que triste mas ó que carro top rapaziada mano, muito louco esse carro e ó essas casas como que eu entro aqui mano, não tem como entrar nessas casas não mano, é tipo um prédio que irado mano MTV ali caraca tem muita coisa aqui rapaziada tem muita, mas muita, mas muita coisa daqui é o cinema não, é o TV Station acho que tá do jeitinho que tá eu não consigo entrar mano, eu queria saber onde eu pego um carro velho que isso? open tá aberto como que eu entro? ué como que eu entro? não sei e essa casa aqui? nossa, a igreja tá aqui agora? que doideira ih, porque tem um dinossauro em cima da igreja não entendi mas beleza vamos ver essas casinhas se é que tá aberta ih, tá trancada ué apareceu um botão aqui ih, tá trancada nada ah, mas não tem nada caraca caraca mano, tem muita coisa irada aqui rapaziada que é isso? como que eu entro nisso? como que eu entro nisso velho ah, aqui em cima ih ih tô preso mudou nada velho do céu que cidade mais brilhosa é essa velho é verdade a gente não viu o departamento policial mas acho que não mudou nada também rapaziada não sei o que é isso? mano, tem uns negócios muito irados aqui na cidade velho mas eu queria ver aqueles carros mas acho que eu não vou conseguir ver não rapaziada não sei o louco meu que isso brilhando quer dizer tudo tá brilhando né mas que isso? mano, que isso velho caraca olha o brilho da cidade mano caracoles drone, rider não dá pra subir lá ou dá? tem um negócio fechando velho ah, dá pra subir que irado ah, tipo tem um não entendi mas beleza eita nois o que eu tô fazendo velho sabe aqui sabe, sabe sabe, sabe 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 ali dá pra entrar como que eu entro? ué como que eu entro ali? não entendi mas beleza vou ter que descer a pé de novo ai que triste mano olha que louco a cidade ficou rapaziada mano muito top galera nossa senhora que irada que irada rapaziada mano do céu ai ai mano o que que é aquilo? deixa eu pular aqui caraca tem muita coisa nova rapaziada mano vamos fazer o seguinte rapaziada se vocês querem que eu continue mostrando pra vocês uma parte 2 deixem muito likezão ai no vídeo vamos deixar uma meta de 200 likes então se bater os 200 likes eu continuo mostrando o resultante da da cidade do Brookhaven no futuro então mano bate bate essa meta compartilha o vídeo pros seus amigos também rapaziadinha se vocês forem novos no canal se inscreva e ative o sininho tá bom que é super importante porque sai 3 vídeos todos vocês aqui no Roblox então se você gosta de Roblox já se inscreve e ativa o sininho tá também galerinha a palavra secreta vai ser futuro quem comentar essa palavra vai tá concorrendo de 400 a 1000 Robux tá então comentem bastante essa palavra porque eu vou tá vendo tudinho 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 então vale muito a pena vocês comentarem tá e mano se vocês querem participar de sorteios mensais se tornem um membro do canal que é super importante é um sorteio de 400 a 1000 Robux então vale muito a pena se tornar um membro do canal tá além disso vocês ganham conteúdos exclusivos e pra quem não conseguir se tornar um membro do canal não tem problema porque eu tô fazendo sorteio lá no meu Instagram inclusive tá tendo um que é é de 400 Robux então pode lá e me segue que é também segue o gd que é ele que postou a foto oficial mas é com a minha participação também então vamos lá e segue ele também tá rapaziada então é isso eu vou ficar por aqui um beijo um abraço é nóis oi e aí